É mal o que me oferece, beba tu mesmo do seu veneno Em cena real da vida o palco ficou pequeno Não tem licença pra ir da menor de rua e sereno Aonde que vai brilhar o seu olhar, seu sorriso O retorno é de Jedi, preste atenção no aviso Cê deve imaginar que de você eu preciso Eu tenho poucos amigos Mas não, não foram comprados em orações mencionados Abençoados por já Cê tá perdendo seu tempo oferecendo perigo Já surfei na sua praia, volte para o seu abrigo Seu tipo não me convence, eu não me dou por vendido Afaste, cale-se, aguça, o que você tem ouvido É mal o que me oferece, beba tu mesmo do seu veneno Em cena real da vida o palco ficou pequeno Não tem licença pra ir da menor de rua e sereno A sua oferta desperta seu verdadeiro interesse Não há mais burros nos pastos que não te compreendesse Aonde tu estaria se ele não se vendesse Aonde tu estaria se ele não se vendesse Sua promessa Artística com maquiagem Política, politicagem Os porcos com dinheiro na lavagem População em desvantagem Marginal, sunrap é a margem da sociedade Meu povo Lamento em fazer assim por ti tão pouco Não se renda aos carrascos do trabalho Escravo, bravo Seja digna em sua comé e saboreie o favo Não aceite a vida assim com este gosto amargo É mal o que me oferece Beba tu mesmo do seu veneno Em cena real da vida o palco ficou pequeno Não tem licença pra ir da menor de rua e sereno E veja não se esqueça, viva melhor sem estresse Qualquer semente que plante Se bem regar não padece sua oportunidade Me veio em frágil momento Filho do ar, sou do vento E vou conscientizar Quando minha alma incede Não vi a sua presença Em bento retive força Para poder caminhar Agora esse seu brinde Talvez esteja a fim De poder não me ajudar A luz do sol me aquece Posso no que fortalece E não preciso aceitar O mal que tu me oferece É mal o que me oferece Beba tu mesmo do seu veneno Em cena real da vida o palco ficou pequeno Não tem licença pra ir da menor de rua e sereno É mal o que me oferece Beba tu mesmo do seu veneno Em cena real da vida o palco ficou pequeno Não tem licença pra ir da menor de rua e sereno É mal o que me oferece É mal o que me oferece É mal o que me oferece